É, recebendo o troféu em homenagem que é da diretoria de carteira do Maxi. Estou muito feliz de estar recebendo esse troféu. Ele é pra vocês mulheres e eu estou feliz mesmo de ver as quadras cheias. E feliz também dos homens estarem trazendo suas companheiras, porque antes era muito difícil. Era só eles nas quadras e sem mulheres. Hoje é diferente. Hoje as mulheres estão nas quadras.